O que são as leituras que estão dizendo? Elas são um monte de metas e me significam que causa um movimento de software ou um produto ou um serviço de pensamento antigo, um site, um grupo de jogo e isso quer ser minhas apretações, mas não importa o valor das empresas, né? Você é dado para o usuário ou não? Aí, eu vou passar o vídeo aqui, né? Não sei se todos conheçam, por exemplo, de logizagens que existem, mas uma das mais comuns é o Scrum. Alguém que trabalha no Scrum? Legal, mas a gente trabalhava também e agora a gente mudou, a próxima coisa que eu vou mostrar agora. O que é o Scrum? É um par, é um método que tem mudança de 5 ou 5, né? Geralmente, não tem uma das 3 semanas, né? Tem alguns times que você trabalha até o momento entre 4, 5, e a gente tem uma taxa que tem um setembro. E, geralmente, eu tenho... O que é o que é o que é o Scrum? 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 Geralmente, eu tenho algumas reuniões periódicas, né? O Scrum? Não tem tudo! É o Scrum? É lá quando a gente faz? Pega todos os corpos, vai ter produto, quando tem serviço, A gente vai lá de frente, tem algumas demandas, pra frente, vai para o nosso frente! Então, o que é que vai ter, um período de dois feitos semanas, a gente vai lá e fechar um frente na hora. Isso aí é o que o Chico, como eu tenho, vai fazer durante dois meses. A DI é uma reunião diária, que a gente vai falar sobre o que está acontecendo hoje, nesse momento, a gente começa a enotar alguns problemas ou algumas coisas que podem me escondir no desenvolvimento do PDI, no perfil, é uma reunião que a gente tem quando a gente vai mostrar o que foi feito durante esse vídeo, foi o funcionário final, o nosso clínico final, na verdade. Eu acho que é um problema, acho que nós estamos na reunião de vídeo, porque geralmente dois dias, três dias no máximo, antes da entrega e da produção. Aí a gente vai dar a moça para o nosso cliente, para o nosso parceiro, chamar o caminhão, vem ver aqui, mas vai ficando e tal, aí o cara chega lá, dá uma olhada, vai já ver alguns exemplos aqui, alguns exemplos aí, você que vai melhorar, deve saber o que é mais ou menos isso. E aí, o pessoal do logístico vai pegar a produção, esse aqui é um problema. O pessoal já é uma diretora já ágil, então a gente tem o processo, a gente deixa os clientes aí podem, de uma maneira bem organizada, e se tiver uma desigualização, alguma história, coisa que a gente sempre fala, ou seja, o nosso cliente aí, a gente tem o cliente na verdade, a gente está com uma forma mais assertiva. Então, esse é o problema, mas a gente, o problema é preciso, é preciso, é preciso, é preciso.